Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina quando eu não tô fazendo manutenção, quando eu não tô fazendo platina, vai ser um dia mais atípico assim, que a gente vai ter que fazer algumas coisas na rua e tal, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que acontece normalmente, né? Então sejam bem-vindas e se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar um like, deixar um comentário e compartilhar com os amigos, tá bom? Bora lá! Bom, a gente tem que fazer algumas coisas na rua hoje, né? Tipo, levar eles no pet e tal, os cachorrinhos no pet shop, então eu vou fazer algumas coisas diferentes, hoje não vou poder fazer nada de manutenção aqui na casa, né? Então eu vou aproveitar só pra fazer o básico, fazer almoço, lavar roupa, esse tipo de coisa, né? Aqui em casa eu tenho essa plantinha que tá aqui, essa aqui é uma peperônima, peperônia, vou escrever o nome aqui pra ficar mais fácil. E eu tenho essas outras aqui do lado de fora, que eu vou mostrar pra vocês. Tem a espada de São Jorge e essas outras plantinhas aqui, a gente não tem um dedo muito verde pras plantinhas, e os meus gatinhos. Tem a espada de São Jorge e esse tipo de coisa, né? Tem a espada de São Jorge e esse tipo de coisa, né? Tem a espada de São Jorge e esse tipo de coisa, né? Tem a espada de São Jorge e esse tipo de coisa, né? Bora fazer almoço, né? Tá numa hora já, daqui a pouco estender essa roupa aí que tá lá na máquina e bora lá. Tchau, tchau! 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 azeite e aí você fecha num pote de vidro assim bem fedadinho, já tentei em pote de plástico não dá muito certo, então é melhor no de vidro mesmo, esses de palmito, azeitona né, e aí durou uns 30 dias na geladeira, então eu piquei todas minhas cebulas para guardar, deu esses dois potes e o que eu usei no almoço de hoje né, que eu estou usando, aí agora agora eu tô começando a picar o espinafre, ele já tava lavadinho né, e aí eu tô picando ele assim em pedacinhos para colocar para refogar esse triturador aqui é muito prático, vale muito a pena o investimento, e são baratinhos, acho que custa uns 25, 30 reais assim para uma coisa que salva tanto a nossa vida, até menos dependendo do lugar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui tem um arrozinho E botei umas amundagas pra cozinhar Depois eu vou finalizá-las na frigideira E agora, arrumar essa bagunça Tem um alface lavando Tem o beterraba e cenoura na geladeira também Pra fazer uma saladinha Então, arrumar tudo isso Que tá só por Deus, né? E agora, arrumar tudo isso E agora, arrumar tudo isso Desde antes da pandemia Eu já cortava o cabelo do meu marido Porque ele é mão de vaca E ele queria economizar Aí eu fiz o teste, ele gostou Então, desde sempre, assim Eu já corto o cabelo dele Ele já tá bem grande agora Então eu vou precisar cortar Hoje eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Não tem muito segredo Não tem muita técnica Mas vai ser uma parte do dia hoje Agora é a vez dele ser tosado E aí Se inscreva no canal Agora a gente vai levar eles Tomar banho E inclusive o Lauzinho vai passar por uma transformação Cortar um pouquinho Desses pelinhos né meu nenê Cortar um pouquinho E a Lula tomar um banho Fiquem ligadas pra ver a transformação Dessas crianças Crianças aqui Aqui pertinho Nossa deixa eu ver que linda que ela tá Deixa eu ver Deixa eu ver você Deixa eu ver você Ai que linda que você tá Tá meu bem Linda Né bebê Luluda Lula Lula Linda Linda Tomou um banho Léo Deixa eu ver Léo Nossa Tá tosadinho Que lindo Que lindo Que príncipe Ele dança Ele dança Oi Oi Que lindão Olha como ele tá todo tosadinho Tá tosado Olha que tosadinho Pronto 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 Dia terminado Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau Tchau